Boa tarde, Olores, e a todos que assistem a TV Record. Olores, essa ocorrência aconteceu na região sudoeste, nas proximidades da cidade de Jataí, quando as nossas equipes realizavam operações de divisas e, através dos grupos policiais, nós recebemos informações de que estaria ocorrendo um suposto roubo a veículos de carga em andamento. De imediato, as nossas equipes intensificaram os patrulhamentos na região e, cerca de 30 minutos após ir na zona rural, nossa equipe conseguiu deparar com esse veículo abandonado em meio à mata. Que carga era? A carga era de produtos de limpeza. Agora, é muito comum, como tem muitas plantações, canaviais, lavouras ali que têm acesso fácil, é comum eles tentarem esconder de vocês entrando nesses canaviais? Exatamente. Devido a essa facilidade que a mata traz para estar escondendo os veículos, esses criminosos sempre buscam um local mais ermo para estar fazendo o transbordo dessa carga. Mas, infelizmente, nesse caso aí, em um momento de vacilo, o motorista conseguiu saltar do veículo, levando a chave do mesmo e se escondeu na mata, deixando os bandidos sem opção. Então, na verdade, o motorista foi rendido pelos bandidos e seria levado como refém. Isso mesmo. Ele havia parado o caminhão na rodovia para fazer uma necessidade fisiológica e, num momento, parou um veículo na retaguarda do caminhão, descendo um suspeito armado, anunciando o roubo, determinou que ele adentrasse no caminhão junto com esse suspeito e o suspeito pediu para ele que fosse dirigindo até essa região da mata, que provavelmente seria onde seria feito o transbordo dessa carga. O transbordo é passar do carro da vítima para o carro da quadrilha, né? Exatamente, para tirar o produto de roubo de dentro do veículo suspeito e estar passando para um outro veículo acima de qualquer suspeito para eles poderem estar transportando esse veículo para outro local. Teve prisões, Tenente? Infelizmente, ainda não, Polares. Mas as buscas continuam. Olha aí, o resultado, você que está acompanhando o balanço, tem aí o código de denúncia, é um WhatsApp que você pode mandar a informação, viu alguma coisa suspeita. O código está em todas as regiões de Goiás, em divisas de Goiás com outros estados. Você pode fazer a sua denúncia através desse número que aparece na tela, que é o 9940-3365. Quero agradecer aqui ao Tenente Cecílio Gonçalves pelas informações. Parabéns pelo trabalho. Boa tarde, Tenente. Muito obrigado. A Polícia Militar sempre à disposição.